Na praça governador Pedro de Toledo, bem no centro da cidade, foi montada uma estrutura com cartazes, microscópios, maquetes e até exemplares dos vários ciclos do mosquito Aedes aegypti. O objetivo do Centro de Vigilância e Controle de Zoonoses é orientar a população sobre a eliminação de criadouros e os perigos do mosquito, que transmite a dengue e outras doenças. O Aedes aegypti é competente para transmitir outras doenças e no momento ele está transmitindo também a chikungunya e a zika, que são doenças novas para nós aqui no Brasil, mas que já temos casos aí em diversos estados. A estudante Nicole, de 8 anos, visitou o estande e teve uma verdadeira aula sobre o mosquito. Ela já é bem informada a respeito do tema, mas teve a oportunidade de conhecer detalhes do vilão da dengue. Eu vi no microscópio que a larvinha da dengue, como que ela é, o ovinho, e depois como que ela se forma quando ela já vira adolescente, por aí. No outro microscópio, eu vi como que ela já é adulta, que ela já é cheia de pelinhos e já tem cheia de anteninhas, que o macho é cheio de anteninhas e a fêmea já é mais lisinha. Desde o início do ano até agora, foram registrados 2.960 casos de dengue autóctones, que são os contraídos dentro do município e 552 casos importados. Jundiaí não tem notificação de chikungunya nem zika, mas o perigo existe e é importante ter informação e cuidado. O transmissor dessas três doenças, dengue, chikungunya e zika, é o Aedes aegypti. Hoje ele precisa de recipiente com água parada para se reproduzir, então hoje nós vamos mostrar isso, o ciclo do mosquito, como é a biologia desse mosquito para ter um controle bem eficaz pela população. Maria do Socorro e o neto Eduardo também participaram da atividade que encerrou a programação da Semana Estadual de Controle da Dengue. Eu acho bom, bem esclarecedor e traz muito para a população, porque a gente só se preocupa quando tem as grandes campanhas, quando chega a época da chuva e pelo que eles explicam e a gente tem conhecimento disso, é o ano inteiro, é para toda a vida os cuidados. Já aprendi que não pode chegar com a parada nem em vasos de planta.